Olá pessoas, que você fala? Eu sou eu, Michael Kiss, e sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal favorito do PewDiePie. E eu tô fazendo esse vídeo aqui, Kotaka, porque eu tava scrollando no meu Facebook, que pra mim eu continuo defendendo a melhor rede social que existe. Tudo surge de maneira muito genuinamente espontânea no Facebook, e quanto mais verdadeiras coisas são, pra mim é mais engraçado. Tanto que esses dias, como eu falei, eu tava scrollando tranquilamente no meu Facebook, até que eu encontrei um post de uma senhora aqui, maravilhoso, que ela diz assim, ó. Não queria estar postando isso aqui, mas não é de hoje que nossa filha anda ingrata. 21 anos, saiu da faculdade, não procuro emprego, só quero saber do pai porque ele mima ela. Agora o pai não quis dar dinheiro, e ela quer me pedir 500 reais pra ir num baile funk. Nossa, véi! Só quero saber de ir nessas porcarias de festa, só queria ter minha filha de volta. Aí tem um printzinho aqui da mina falando assim, o pai não quer me dar dinheiro pro baile, você dá? Quanto você precisa? Posso te dar 70 reais. 70 precisava de 500, vou ajudar nas bebidas, pegar Uber, pagar Uber e etc. 70 não dá nem pra cerveja. Nossa, 80 já é muita coisa, tá ligado? Sim, mano, mas mano, eu não sei se é errado, mas eu achei isso aqui muito, muito, muito engraçado. Porque uma mãe chegar ao nível de expor isso no Facebook, parece que a filha é uma viciada, sabe? Como se a filha fosse roubar o fogão dela pra poder ir em baile funk, sabe? E o que eu acho engraçado é que existem pessoas que realmente são assim. A mina largou a faculdade e não procura emprego só pra poder ir em festa. E eu não consigo entender muito bem isso. Como que alguém olha pra festa e pensa? Olha assim, como que alguém olha pra festa, olha pra festa e pensa? Puta que pariu, isso aqui é muito melhor do que ganhar dinheiro. Como que alguém olha pra uma festa e fala, isso aqui é muito melhor do que trabalhar, ganhar dinheiro e me sustentar? Como, cara? E aliás, a filha precisava de 500 reais pra poder ir numa festa. Sendo que geralmente mulher nem paga pra ir pra uma festa. O que me faz pensar é que essa filha aqui, na realidade, pediu esses 500 reais porque o aniversário da mãe dela tá chegando e ela quer fazer uma surpresa. Pode ser. A única coisa que me faz uma menina pedir 500 reais pra ir numa festa. Se um dia minha filha pedir pra ir num baile funk, eu não vou proibir. Eu vou ir junto, vestido de mulher só pra ela passar vergonha e eu nunca mais querer ir pra aquela festa. Eu ia passar por todo mundo assim, dançando assim, dançando desse jeito aí, desse vídeo. Aí eu vou tá dançando assim, eu vou falar assim, oiê, essa aqui é minha filha, tá? Ela é minha filha, vou ficar apontando pra ela assim. E eu vou começar a dançar de maneira bem constrangida, só pra ela passar muito vergonha. Porque aí eu também posso usar a desculpa de que eu fui um pai participativo na vida dela, assim. Eu sempre fui muito liberal, até ia nos baile funk com ela. Que tarde essa tática. Porque eu não tô proibindo. É uma boa. Mais ou menos ela vai ficar com tanta vergonha que ela não vai querer mais ir, porque ela vai ficar com vergonha das pessoas olhando pra ela, mas o pai dela é muito louco. Tá ligado? Ah, velho. Ou ela ia achar legal? Ah, se ela achasse legal, aí tá fudido. Aí eu vou proibir. Se eu começasse a dançar, ela... Uhul, eu sempre quis ter um pai assim. Ela ia falar, ah, não, tá tirando, né? Vaza na minha casa. Vamos pro próximo aqui, ó. Um baile funk com gente bonita, alegre e divertida. Isso é boutique favela. Uhul, boutique favela. Gente bonita, alegre e divertida. Cara, quando eu olho isso aqui, eu fico me perguntando, por que que quando as coisas é de rico, parece que é escroto? Porque fora, assim, é um baile funk de rico, caguei. Mas quando eu olho pra essa imagem, eu penso assim, putz, que merda. Porque essa festa não deve ser nada legal. Porque toda festa de rico é muito xarope. É verdade. E sempre tem muito bombado. Toda festa de rico tem bombado. Ah, tem aquelas minas chatas pra cacete. Sim, e bombado também. Qualquer festa que seja, vai ter muita mina escroto e cara bombado. E no boutique favela, onde provavelmente tá socado de bombado, e mina patricinha rica, não tem como essa festa ser boa. Fazer um baile funk pra rico é igual o live de político jogando Among Us. Igual o Felipe Neto soltou o vídeo jogando Among Us com o Guilherme Boulos. Eu duvido que o Guilherme Boulos tenha um puto entusiasmo em querer jogar Among Us. Mas como isso torna ele descolado, ele vem a interesse de participar. Mas você fica desconfortável assistindo ele jogando Among Us, porque tu sabe que é tudo forçado. E pra mim, baile funk de rico é isso. É o Guilherme Boulos jogando Among Us. É um negócio que tu olha e fala, cara, para. Para que não tá legal. Eu não sei se é uma sensação errada, é um pouco preconceituosa. Mas e aí, qual o problema de ter preconceito com o Rico? Processa aí, Rico. Ter preconceito com o Rico é o único preconceito que tu pode ter, né? Sim, é verdade. Eu odeio o Rico. Para mim, Rico tem que morrer. Tu já falou que tu parece o Guilherme Boulos nesse vídeo? Ainda não. Porque tu tá muito parecendo com ele, velho. A jaquete, o chapéu. Gente, estamos aqui na frente do Oscar. Eu só vejo o vídeo dele. Provavelmente vai estar no Grammy, né? Ah, enfim, vamos para o próximo aqui. Por que eu quis comentar mais? Eu dei uma continuação na conversa sobre o Guilherme Boulos. Por quê? A menina no status mandando indireta porque eu moro num bairro bom. Posso até morar, mas pergunta se alguém do baile conhece ela. Já eu, nem lembro a última vez que paguei para entrar. Ai, meu Deus. Não, não, vamos dar uma salva de pausa aqui para essa menina aqui. Porque ela é muito foda. Ela é muito foda. Ela não paga para entrar, ela sabe que ela conhece ela. É, mas é engraçado a correlação que ela fez entre morar em bairro de ricos e ser famosinha em baile funk. E daí que eu moro num bairro bom, eu não pago para ir no baile funk. Eu não, é tipo assim, ela viu como morar num bairro bom, como ruim, tá ligado? Sim, sim. Se alguém me fala que eu moro num bairro bom, eu... Eu falo obrigado. Obrigado. Obrigado, que bom, né? Queria que eu morasse num bairro que tem criminalidade? Nossa, mas que sonho de morar num bairro dominado pelo tráfico de drogas. Tudo o que eu queria era poder acordar cedo para ir para o trabalho e a polícia me enquadrar, jogar minha ramita fora pensando que tinha droga lá dentro. Ninguém fala isso, sabe? O que acontece é que provavelmente essa mina se sente culpada por ser rica e gostar de ir em baile funk. O que é mais esquizofrenia completa, né? Porque a outra mina mandou indireta falando que ela mora num bairro bom e ela ficou tão afetada que ela se viu na obrigação de se defender. É que nem um cara mandar uma indireta para mim falando que eu tenho um movimento das pernas. Eu mandar uma indireta para ele falando assim, não, 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 eu posso ter um movimento das pernas, mas eu passo o dia todo sentado. Eu curto muito cadeira de roda. Sabe? Morar num bairro bom não é ruim, a não ser que você queira parecer algo que você não é. Olha só. A gente cisma de colocar bandana no cabelo. Cada esquina era um enquadro. Cara, isso aqui eu nem acho mais zoado porque não faz mais sentido. É se fosse um Juliette pelo menos, mas é só uma bandana. A minha tia usa a bandana para fazer comida. A Paola Carosella usa a bandana no Masterchef. Tu não vê a polícia invadir a band. Olha a Paola Carosella aí. Tu acha que alguém vai dar um enquadro nela só porque ela está usando uma bandana? Não, né? Então como que eu vou levar a sério? Mas eu acho muito engraçado como as pessoas enxergam personalidades em adereços, né? Porque a pessoa achar que está parecendo um bandido por causa de uma peça de roupa é como se eu colocasse uma camiseta da Juventus e começasse a falar que eu sou o Cristiano Ronaldo. Eu sou o Cristiano Ronaldo. Olha a minha camiseta da Juventus aqui. Imagina o moleque vai na igreja com a mãe dele e aí ele interrompe o culto assim e fala Ô, pastor, peraí, 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 peraí Aí ele sobe em cima do banco e fala assim Pessoal, como vocês podem ver, eu estou usando uma camiseta da Juventus O que significa que eu sou o Cristiano Ronaldo Aí aparece a Paola Carosella Assim apontando o revólver, falando assim Bola na cabeça que eu estou de bandana Bola na cabeça que eu estou de bandana, falta 5 minutos Meu Deus Falta 5 minutos Ai, velho Mas pior do que insinuar um enquadro É acreditar realmente que ia tomar um enquadro Aí ultrapassa um pouco de medo Que nem se ligaram essas meninas aqui conversando Eu e a Roberta ontem quase tomamos um enquadro Como assim? A gente tava sentada na calçada E a viatura tava passando E quando passou pela gente, passou devagar Olhando pra gente Ué, talvez eles só queriam flertar, que é muito certo, né? Aí ela falou, duvido A gente ficou encarando eles com cara de mal Cara, primeiro de tudo Por que que polícia enquadrar aleatoriamente Três meninas na rua? Eu entendo que o homem é muito privilegiado Mas um grande privilégio feminino Que as meninas têm É que é bem difícil de tomar um enquadro Se eu ficar encarando um policial É capaz dele me bater Se uma menina encarar muito um policial Ele pode pensar que é flerte E eu não tô dizendo que é certo Mas ele pode pensar Que é muito difícil distinguir um flerte de uma encarada Porque pra flertar uma pessoa precisa encarar E como eu sofri bullying a minha vida toda Pela minha aparência, a vida inteira Eu nunca soube distinguir uma encarada de um flerte Se uma menina me encara muito o tempo Eu já peço desculpas porque eu penso que fiz alguma merda Mas como é um policial Que vive numa posição de autoridade Ele vai achar que a menina tá flertando ele E no fim, ao mesmo tempo que tu saiu da calçada Pensando que quase tomou um enquadro O PM foi embora pensando que quase comeu alguém Então tudo depende de contexto, tá ligado? Ele deve ter postado no Twitter dele assim Hoje eu quase comi três gatinhas Hoje de manhã fui numa favelinha Pro meu pai pagar um empregado E nem é tão ruim assim Até gostei dos grafites, as casas e etc Iria sem problema mais vezes Não sei porque reclamo Ó, que favelado Não sei porque reclamo Eu iria mais vezes na favela Sem problema nenhum Mas é muito engraçado que ela disse assim E não é tão ruim assim Até gostei dos grafites, as casas e etc É a mesma coisa que eu falar assim Não, não, mas a África tem umas passagens tão bonitas Tem uns animais tão bonitos Eu não sei porque os africanos reclamam de morar aqui O problema da favela não é o morro em si Mas o porquê as pessoas moram ali Sem contar que ela só achou legal Porque ela deve ter associado à favela Alguma coisa que ela viu na televisão, sabe? Ela viu na televisão e ela viu ao vivo e ficou vislumbrada Por isso que eu odeio gente rica Parece que pra elas o mundo é um zoológico Outro dia o arquiteto tá fazendo aqui O interiores da minha casa Perguntou assim Você vai querer uma torneira com sensor? Eu falei, o quê? Ele falou, é, uma torneira com sensor Eu falei, pfff, não? Mas na minha cabeça eu fiquei assim Por que eu ia precisar de uma torneira com sensor? Qual a dificuldade de fazer assim com a mão? Mas o cara perguntou na maior seriedade assim Esse foi um choque grande assim Que eu falei, opa, eu tô andando com esse tipo de gente já Tu vai querer que a torneira seja com sensor? Eu olhei pra ele Não, não, não precisa Eu não tô num shopping, velho Fiquei torneira com sensor Pra ver uma coisa de shopping A minha reunião com ele foi boa de boa, velho Eu chamei ele lá pro sultã Lá fumar o narguil Sério? Foi mó de boa descontraído Conversão, bebê Assim, aí a gente falou Eu aposto que a reunião com o Michael Não foi tão divertida assim Tipo, foi mais séria, tá ligado? É, ele é mais sério Ah, sim Não, na vida real eu sou sério Na vida real eu sou assim, ó Torneira com sensor, mano? Só pode tá brincando comigo Torneira com sensor? Qual que foi a tua sincera reação na hora, assim, na frente dele? Da tua torneira com sensor? Não Foi totalmente diferente do que tu falou Por esse vídeo é isso, espero que vocês tenham gostado Por esse vídeo é isso, espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Se inscreve no canal 2, vira membro aí Se inscreve no canal, conta que é nóis Grande beijo, grande abraço Se inscreve, até a próxima